Meu nome é Vinícius, tenho 25 anos, moro em Fortaleza e eu sou viciado em fazer o passinho. Desde quando eu escutei a música Som do Paredão pela primeira vez, ela não sai da minha cabeça. E em todo lugar eu quero fazer o passinho. Eu faço enquanto eu estou tomando banho, eu faço na cozinha, eu faço no meu quarto, eu faço até escondido dos meus pais. Tentamos de tudo, remédio, terapia e nada. Não sabemos mais o que fazer. Ele não para. Até quando eu estou dormindo eu sonho com o espacinho. Vem à vontade, eu não consigo me segurar, eu tenho o que fazer. Para, para de gravar. É mais forte do que eu. Eu preciso de ajuda, meus pais não me aguentam mais.